Olá estudantes da segunda série, neste vídeo nós vamos falar sobre o surf. Eu trouxe algumas reflexões para vocês. Você sabe onde que o surf surgiu? Em qual lugar do mundo que ele apareceu pela primeira vez? Uma pessoa em cima de uma prancha? Será que era uma prancha? O que vocês acham? Alguma vez você já surfou? Alguma vez você foi para a praia? Você já tentou surfar? Ou às vezes até no rio, teu amiguinho empurrando a água? Você já tentou fazer isso alguma vez? E aonde que foi? Aonde que você surfou? É possível eu conseguir surfar na escola? Vocês acham que é possível eu levar o surf para a escola? O que vocês acham? E você sabe o nome de algum surfista? Eu tenho certeza que vocês sabem que existem muitos brasileiros aqui que praticam o surf e nós temos uns nomes muito famosos. A gente vai ver alguns deles. Qual é a definição do surf? Então ele é um esporte marítimo em que a pessoa de pé, sobre uma prancha, desliza na crista das ondas e aproveitando o impulso faz evoluções e por vezes passa por debaixo dela. Evoluções a gente pode entender também como manobras. E às vezes ela pode ser por cima ou por baixo delas. O famoso tubo, passar no meio lá da onda. Quais as hipóteses da história do surf? Então a gente tem duas hipóteses. A primeira é que surgiu na Polinésia Francesa e a segunda é que surgiu no Peru, com as pessoas subindo em madeiras mesmo, pedaços de madeira e tentando deslizar sobre as ondas. No Havaí ele era praticado de acordo com a hierarquia. Como assim de acordo com a hierarquia? Então se era o rei ou os filhos da realeza, as pranchas eram até dois metros ou mais. Se eram as pessoas ligadas, as realeza um pouco menores e os nativos não podiam surfar. Então como rebeldia eles tentavam surfar, com o tempo foi passando e eles foram tentando surfar. E as raízes do surf surgiram na costa da Califórnia, em que teve, em 1948, em que teve o surfista que ele levou e isso foi sendo difundido para o mundo inteiro e até hoje ele é muito bem conhecido. No Brasil ele chegou a primeira vez em Santos e Santos foi o lugar em que os primeiros surfistas brasileiros começaram a praticar. Aí a gente tem aqui a evolução das pranchas, elas eram de madeira, 1950, espuma de poliuretano e depois poliestireiro com revestimento de resina epóxi. Por quê? Para a durabilidade ser maior e para que a prancha fique cada vez mais, com menos período de impacto e quebra. Vamos falar um pouquinho sobre algumas manobras. Vamos lá. A gente tem o tubo e o 360. 360, o tubo é passar aqui no meio da onda, dentro, e lá o 360, que é o giro de 360 graus. Aí a gente tem o aéreo, aqui está em flashes, como que é realizada essa manobra. E aqui o atleta realizando o aéreo. e o flutter, que é essa manobra aí. Kick out, que é essa manobra, em que ele vem e solta da prancha para ter uma queda favorável. e olha que legal o Hang 5. É uma prancha de long, já aproveito para dizer que quanto maior a prancha, a dificuldade é menor. Então, quando ela vai ficando mais estreita, vai afunilando, a dificuldade de ficar em cima dela é cada vez mais maior. Então, se ela for maior, é mais fácil. Se ela for menor, mais difícil. Aqui ele está fazendo uma prancha de long, ele vem caminhando, essa é uma manobra. E ele coloca os cinco dedos ali na ponta e essa manobra que se chama Hang 5. Aí tem a rasgada, que é essa manobra aqui. E a vaca, que eles utilizam esse termo, são terminologias que é quando dá errado a manobra e eles caem. Aqui alguns surfistas, tem aqui o Gabriel Medina, Adriano Souza, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston Webb. Esses atletas aqui são dois atletas muito conhecidos, campeões mundiais de surf e tem muitos outros chegando por aí. Quem sabe um deles não possa ser você. Nesse vídeo nós falamos sobre o surf. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve! E aí E aí E aí E aí E aí